A gente voltei, então, aqui já, né, com a cabeça da boneca finalizada. Como ela tá muito grandona, não dá pra mostrar ela por completo aqui, mas ficou assim, tá? Esse aqui é o fiozinho do anel mágico que eu vou arrematar aqui depois, tá? Ficou assim atrás, ó. Ela tá ficando tão linda, né? Agora, o que a gente vai fazer? Os cabelos dela. Vem aqui trazer duas opções de cor, tá? A cor castanha, 7625. E esta cor aqui, que é a cor craft 7148. Eu vou usar essa aqui, porque na outra bonequinha eu usei o castanho. Eu gostei, achei que ficou lindo, mas agora eu quero usar essa cor aqui, que é bem diferentona. Gente, eu nunca tinha comprado essa cor aqui a primeira vez. Tá? Então, eu vou usar essa cor aqui pra fazer o cabelo. Quem quiser fazer ela loirinha também, né, aí fica a critério de vocês, tá bom? Eu vou até abrir o novelinho aqui com vocês, pra gente já começar os cabelos dela, tá bom? Bom, então vamos lá. Deixa só eu achar a pontinha. Vamos lá, então. Cabelo da nossa boneca. Anel mágico. Dentro dele, seis pontos baixos, tá bom? Três, quatro, cinco e seis. Perfeito. A gente fecha um pouquinho. Agora, segunda carreira. Seis aumentos, tá? Próxima carreira, então, seis aumentos. Mas, a gente só vai pegar na alcinha de trás do ponto, tá, gente? Então, ó. Seis aumentos na alcinha de trás. Três, que no final vai dar doze pontos baixos, tá bom? Vou fazer aqui rapidinho com vocês. Porque essa parte aqui é rapidinho de fazer. Então, ó lá. Último aumento na alcinha de trás. Agora, a gente já pode fechar o nosso anel mágico. Vamos marcar. Próxima carreira, carreira três. É um ponto baixo e um aumento por toda a volta. Só na alcinha de trás, tá bom, gente? Então, um ponto baixo e um aumento. Opa. E um aumento só na alcinha de trás do ponto. Que lá no final vai dar dezoito pontos baixos, tá? Então, essa aqui é a penúltima carreira que a gente vai fazer, tá bom? Aí, depois a gente só tem mais uma carreirinha. Que vai seguir a sequência. De dois pontos baixos. E um aumento. Então, ó. Dois pontos baixos e um aumento. Aumento novamente só na alcinha de trás, tá bom? Porque a alcinha da frente a gente vai usar pra fazer as mechinhas do cabelo dela, tá? Então, eu vou finalizar aqui a minha última carreira de aumento. E depois eu volto com vocês. Já finalizei a minha carreira, tá? Agora, como é que a gente vai fazer, então, as mechinhas? Vamos lá. Mechas. A gente vai fazer aqui, ó. Próximo ponto. Pega o ponto por completo e faz um ponto baixo, tá? E a gente vai fazer aqui 45 correntinhas, tá bom? Então, vamos fazer 45 correntinhas. Depois eu volto pra explicar pra vocês como é que a gente vai voltar. Ó, voltei, então, aqui com o meu cordão de 45 correntinhas, tá? O que a gente vai fazer agora? A gente vai voltar na segunda correntinha e fazer um ponto alto, tá? Então, ó, essa correntinha aqui a gente não vai utilizar. A gente vai vir nessa aqui e vai fazer já um aumento de ponto alto, tá bom? Então, são dois pontos altos dentro da mesma correntinha. Prontinho. Próxima correntinha. Dois pontos altos dentro da mesma correntinha. Próxima correntinha, mais um aumento de ponto alto. Gente, aqui a gente vai fazer por 30 correntinhas, tá? Então, ó, contando aqui, 30 correntinhas, tá? A gente vai fazer de aumentos, então, de dois pontos altos dentro da mesma correntinha. E depois, as 15 restantes, eu volto pra explicar pra vocês, tá bom? Prontinho, então, gente. Voltei aqui pra mostrar pra vocês que eu fiz por 30 correntinhas. Vai se formando um cachinho assim, tão vendo? Eu falei que ia sobrar aqui 15, tá? Mas vai sobrar 14, porque a gente pulou um pontinho aqui, tá bom? Mas, então, não tem problema, tá, gente? Então, vocês fazem, tá? Os aumentos em 30 correntinhas, tá? Dois pontos altos dentro da mesma correntinha, tão vendo? Por 30 correntinhas. E depois vai sobrar pra gente aqui 14 correntinhas. Que aí, essas 14 correntinhas, a gente não vai fazer aumento. A gente vai fazer ponto alto sob cada correntinha, tá? Então, eu vou fazer um aqui com vocês. Só pra vocês verem. Então, a gente entra aqui na correntinha e faz um ponto alto. Aí, a gente já vai pra próxima. Faz outro ponto alto. E assim, a gente vai seguindo, tá? Até chegar aqui. A hora que eu chegar aqui, eu volto com vocês, tá bom? Pronto, então, gente. Ó, eu fiz meus 14 pontos altos aqui. Ponto sob ponto, né? Aqui em cima de cada correntinha. Chegando aqui, eu também gosto de fazer um ponto alto aqui, tá? No ponto baixo que a gente fez pra começar. Então, faz lá um ponto alto, né? Em cima. Depois, a gente já vem aqui, ó. No ponto baixo da frente. E faz um ponto baixíssimo pra gente finalizar essa mechinha, tá bom? Que agora a gente vai começar outra mechinha. Então, no pontinho da frente, a gente vem e faz um ponto baixo. E vamos lá. A gente faz 45 correntinhas. A gente vai repetir toda essa mechinha novamente, tá bom? Então, eu vou fazer mais umas duas, três mechinhas aqui. E depois eu volto pra mostrar pra vocês como que tá ficando, tá? Gente, ó, eu voltei. Eu já fiz três mechinhas. Eu vou finalizar essa aqui com vocês, tá? Só pra relembrar. Então, a gente no próximo ponto. Um ponto baixíssimo. Pra finalizar a mecha. E no próximo ponto, um ponto baixo. Sobe as 45 correntinhas. E vai fazendo mechinha, sobre mechinha, tá? A gente vai fazer aqui por toda a volta essas mechinhas. Eu vou fazer as minhas. Vocês façam a de vocês. E depois a gente volta, então. Então, pra mostrar como tá ficando. E depois daqui, a gente também vai fazer mechinha de cabelo, tá bom? Ela vai ficar com bastante cabelo, tá? Então, eu vou fazer toda a minha volta aqui de mechinha. E depois da hora que eu chegar aqui, eu volto pra explicar pra vocês a próxima carreira, tá bom? Gente, ó, eu voltei aqui, então, com a primeira carreira de mechinhas, né? De cabelo finalizado. O meu aqui, deu 12 mechinhas, tá? O de vocês também podem dar 12. Ou um pouquinho a mais, um pouquinho a menos. Não tem problema, tá? Aí, o que que a gente vai vir? A gente vai vir aqui pra segunda, tá? Pra segunda carreira aqui. Então, a gente vem. Entra aqui no pontinho da frente. Dá um ponto baixíssimo. E como essa carreirinha, ela vem pra trás, não tem como a gente trabalhar com ela assim. O que que a gente vai fazer? A gente vai vir nesse próximo pontinho aqui, tá? Então, a gente vem novamente, né? Caminhando. Vem, dá um ponto baixíssimo. Ou um ponto baixo, também pode ser, né? Vamos dar um ponto baixo aqui, aí a gente já começa a outra mechinha do cabelo aqui. Aí, não tem segredo. A gente vai fazer a mechinha do cabelo do mesmo jeitinho que eu expliquei aquela primeira lá pra vocês. Então, a gente vai fazer aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui de partinho. A gente vai fazer aqui, ó. Por toda a volta. Acho que assim fica melhor. Por toda a volta aqui, que tem pontinhos. Vocês estão vendo aqui pela frente. A gente vai fazer por toda a volta e vai chegar aqui. Chegou aqui. Terminamos a mechinha. Aí, a gente vai fazer o quê? Que nem a gente fez aqui. Daqui, a gente pula pra cá. Se não conseguir pular com ponto baixíssimo, faz dois pontos baixíssimos só pra caminhar, tá? Então, faz por toda a volta aqui, ó. E depois, caminha com ponto baixíssimo pra cá. E se precisar da outro ponto baixíssimo, dá. E faz por toda a volta aqui também, tá? E assim, a gente vai seguindo até fechar. Eu vou fazer toda a minha voltinha aqui. E aí, depois eu volto pra mostrar pra vocês, pra vocês verem como tá ficando. E eu ensino, né? A mudar de novo, como eu ensinei aqui. Agora, pra quem já sabe, já pode seguir em frente e continuar fazendo, tá? Bom, gente, ó. Eu voltei, então, aqui com a minha segunda carreira dos cabelinhos já finalizadas, tá? Vou pegar aqui pra vocês verem. Deu nove mechinhas, tá? Aqui, ó. São essas aqui que eu tô pegando, tá? São as da carreirinha de cima. Então, essas que ficaram são da carreirinha de baixo, da primeira carreirinha. E essas são da carreirinha de cima, tá? Deu nove. A segunda carreirinha deu nove mechinhas, tá bom? E então, agora aqui, vocês estão vendo que ainda tem esta quantidade de pontos aqui pra gente fazer. Então, mais mechinhas de cabelo, né? Então, ó. Nós finalizamos aqui. Deixa só eu puxar aqui. Eu já mostro pra vocês. Então, aqui foi o nosso último ponto baixo, então, pra finalizar a carreira de mechas. Agora, a gente vai entrar aqui, ó. Tá? Nessa carreira de cima. Então, a gente vai vir para a próxima carreira, tá bom? Então, a gente vem, faz um ponto baixíssimo. Tão vendo? E agora, aqui também. Então, a gente anda mais uma carreirinha, tá? E vem e faz outro ponto baixíssimo. E aqui, então, novamente, nós vamos começar outra carreira de mechas. Tá, gente? É a última carreira de mechas que a gente vai fazer aqui. Então, só pra relembrar como é que a gente faz as mechinhas do cabelo. Então, nós vamos fazer 45 correntinhas, né? 45 correntinhas. Volta aqui no segundo ponto baixo e já faz um ponto alto e um aumento dentro do mesmo ponto, tá? E a gente vem fazendo aqui por toda a carreira. Durante 30 correntinhas, a gente vai fazer dois pontos altos dentro do mesmo ponto de base, tá? Então, a gente faz durante 30 correntinhas. E aí, depois, pra ficar essa partezinha reta, a gente só vai fazer um ponto alto sobre cada correntinha, tá? Só pra relembrar vocês como é que a gente faz a mechinha, tá bom? Então, ó, eu vou encher aqui mais essa voltinha de mechinha, tá? E depois eu volto pra mostrar pra vocês como que ficou o nosso cabelo e pra gente fazer a costura na boneca, tá bom? Bom, gente, dando, então, continuidade à nossa boneca. Esse fiozinho aqui eu deixei pra arrematar depois. Agora, eu vou mostrar pra vocês a dica que vale ouro, gente. Antes da gente colocar o cabelinho, depois eu vou mostrar como é que ele ficou, vamos bordar os olhinhos, tá? Então, ó, pega aí uma agulha de ponta ou uma agulha de tapeceiro, passa um fio do mesmo tom que vocês utilizaram na pele, né, da bonequinha. Se eu não me engano, tem aquela agulha pra boneca que é perfeita também, eu quero comprar, eu quero experimentar pra trazer pra vocês, pra falar pra vocês. No momento, eu ainda não comprei, tá? Então, eu tô usando essa agulhinha aqui de ponta. O que que a gente vai fazer? A gente vai entrar lá atrás. Minha boneca já tá aqui até com roupinha já. Então, a gente vai entrar lá atrás e sair aqui na frente. Como a nossa agulha é pequena, o que que a gente vai fazer? A gente vai vindo por etapas. Então, passa lá atrás, deixa um pedacinho pra arrematar e a gente vem vindo pra frente. Vamos passando até chegar aqui na frente. A gente vai fazer um afundamento, a gente vai afundar um pouquinho os olhos da boneca, tá? Então, ó, a gente tem que sair num pontinho... Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês, deixa eu virar ela. Num pontinho, ó, bem em cima do olho. Muita calma nessa hora, ó. Saiu bem, bem em cima mesmo do olho, tá? E aí, o que que a gente vai fazer? A gente tem que passar essa linha por baixo dos olhinhos, tá? Então, ó, aí a gente vem aqui... A gente saiu aqui em cima, né? Tão vendo? Agora a gente vai entrar num pontinho bem aqui embaixo. E já sai lá no outro olhinho. Porque a gente já vai aproveitar e afundar os dois de uma vez só. Beleza? Aí, ó, saímos lá do outro lado. E puxa. Agora a gente tem que ajeitar. Agora tem que ter calma, muita calma. Ajeitar bonitinho. E paciência vai ter que ter aqui. Mas eu garanto pra vocês que o resultado fica perfeito. Ó, tem que ajeitar. Minha câmera hoje não tá querendo focar. Tem que enfiar a linha, ó. Tão vendo? Embaixo do olhinho, tá? Ela tem que entrar bem debaixo do olhinho. Beleza. Entrou essa primeira aqui? O que a gente vai fazer? Vamos na outra, né? Deixa eu virar minha boneca novamente. Ó. Então, a gente saiu aqui embaixo, né? Agora a gente vai lá pra cima. Pega bem embaixo do olho, num pontinho bem baixo. Daqui a gente vai sair lá atrás, tá bom? Se preciso, dá uma puxadinha assim, ó. Pra dar certo. Ó lá, o meu entrou. O que a gente faz? Como a gente não tem aquela agulha enorme, a gente vai indo de pouquinho em pouquinho até chegar lá atrás. A gente já vai puxando e ajeitando aqui, ó. Pra gente já colocar ela, a linha embaixo, né? Dos olhinhos de novo. Porque aqui ainda a gente vai fazer um bordado branquinho e depois a gente vai fazer os cílios com a cor preto, tá? Então, puxa, ajeita. Isso aqui faz toda a diferença. Eu garanto pra vocês, viu? Pronto. Pronto. Agora vamos voltar lá atrás e sair no mesmo ponto que a gente entrou, beleza? Então, é só vir caminhando aqui com a agulha. Pronto. Saímos. Depois aqui, a gente vai colocar o cabelo, tá? Ó. E aí, puxa. Não precisa ter dó de puxar, tá? Puxa. Ajeita. Ó. Tão vendo, ó? Ela já afundou um pouquinho, ó. Fica perfeito, gente. Depois que eu descobri essa dica aqui, nunca mais eu fiz sem afundar os olhinhos. Depois a gente dá o nozinho, tá? E esconde o fio e pode arrematar. E aí, lá pra cima e arrematar o nosso fiozinho. Deixa eu já puxar aqui e arrematar os dois de uma vez só. Prontinho. Vamos cortar. Pronto. Tão vendo, ó? Os olhinhos afundados? Fica show, fica lindo, gente. Agora, nós vamos bordar os... Aqui do ladinho. Eu ia falar os cílios, mas não é, tá? A gente vai bordar aqui do ladinho. Eu vou usar a linha Anne branco, tá? Mas quem quiser usar a linha Amigurumi branco, também dá. Porque a linha Anne, ela é mais fininha. E ela é mais delicadinha. Mas a outra... Eu vou deixar uma fotinho aqui pra vocês. Eu bordei com a linha Amigurumi. Também ficou bonito, tá? Então, ó. O que a gente vai fazer... Pegar um pontinho lá aleatório. E a gente vai sair aqui em cima do olhinho. Não muito em cima. Peraí que eu vou sair. Eu já mostro pra vocês mais ou menos onde é pra gente sair, ó. Não precisa sair muito em cima. Sai mais aqui no cantinho, tá? Tão vendo? Sai mais aqui no cantinho. Aí a gente vai entrar e já vai sair lá no outro. A gente entra aqui, ó. Entra embaixo do olhinho. E já sai lá do outro lado. Pronto. Ó. Quer ver? Depois aqui, o que a gente vai fazer? Dá um pinguinho de cola pra ela parar aqui, tá? Vamos fazer aqui também. A gente entra mais ou menos no mesmo lugar que a gente tem que ir desse outro lado aqui, tá? Entra. E aí a gente já sai aqui, ó. Onde a gente entrou lá no começo. Pra gente já arrematar. Que é só isso aqui, gente. É só um bordadinho bem simplesinho mesmo. Ai, agora o meu não tá querendo sair. É só um bordadinho simples mesmo. Mas que dá toda a diferença. Isso eu posso garantir pra vocês. Faz toda a diferença. Pronto. Olha. Depois eu vou deixar pra colar tudo junto aqui. Mas eu venho mostrar pra vocês também, tá? Então, gente. Pra fazer o detalhe dos cílios, a gente vai entrar aqui num pontinho aleatório. Vai sair aqui em cima do olhinho. Tão vendo? Deixa eu conseguir entrar. Ó. Tão vendo? Bem aqui no comecinho do olho. A gente puxa e deixa um pedacinho pra arrematar, tá bom? Aí. Tão vendo que o nosso olhinho tá nessa retinha aqui? Nessa carreirinha aqui? Ele finaliza? A gente vai descer uma carreirinha. Tão vendo? A gente tem um pontinho aqui. A gente vai entrar no meio desse. Tá? E a gente já vai entrar e já vai sair lá do outro lado pra fazer o detalhezinho do outro cílios. Eu vou puxar e vou vir mostrar pra vocês, tá bom? Então, olha só. Como fica lindo. A gente sai lá no outro olhinho. A gente sai bem aqui no cantinho, tão vendo? E aí, o que que a gente vai fazer? A mesma coisa que a gente fez lá. Tão vendo que o nosso olhinho tá aqui nessa retinha? O que a gente vai fazer? Desce uma carreirinha. Pula esse buraquinho e vai entrar no meio do pontinho. Entrou no meio do pontinho. Só sair lá do outro lado pra gente já arrematar. Deixa eu tentar sair lá do outro lado já. Essa agulha é bem pequenininha. Gente, aqui... Vocês peguem uma agulha de tapeceiro um pouquinho menor pra fazer. Pra quem não tem muito... Muita manha com essa agulha de ponta. Porque essa agulha de ponta é perigoso machucar o dedo, tá? Porque como ela é de ponta, tão vendo? Pra espetar o dedo e machucar batata daí em cima. Mas peguem uma agulha de tapeceiro um pouquinho menor, tá? Ou tomem muito cuidado se vocês forem fazer com essa agulha de ponta, tá? Então, a gente saiu aqui do outro lado. Depois eu vou arrematar tudo pra vir mostrar pra vocês. Então, olha como tá ficando. Bom, gente, então agora a gente vai colar aqui do ladinho, tá? Eu uso esta cola perfeita, maravilhosa, tá? Essa cola aqui é maravilhosa. Mas tem outras colas também que dá certo. Eu só não posso falar, assim, que eu gostei porque eu não utilizei nenhuma outra, tá, gente? Eu só utilizei esta até o momento. Mas tem outras colas aí que são boas, tá? Então, ó, é um pininho só, é bem pouquinho, tá? Pingou aqui no cantinho. Vamos tampar a nossa cola. Vem mesmo, com a agulha de tapeceiro mesmo, ó. O bombonzinho da agulha retira o excesso, tá? E pronto. Agora é só esperar secar. Ela demora um pouquinho pra secar, mas deixa a bonequinha de cantinho ali até secar. Depois que secou, tá feito, não precisa mais se preocupar. Deixa eu virar a bonequinha pra gente colar o outro olhinho. Só puxar aqui. Dá uma pingadinha. Esse veio muito. E aí já coloca a linhazinha aqui e tira o excesso com a agulha mesmo. Prontinho. Agora a gente vai bordar o narizinho. Depois desses fiapinhos aqui, a gente tira com a pinça, tá? Pra bordar o narizinho dela. Como eu fiz a minha bonequinha na cor macadâmia, que é essa aqui, ó. 31, 48, eu vou usar o mesmo tom pra bordar o narizinho dela, tá? Vocês usem o tom que vocês estão usando aí. Bordar o narizinho. Vamos marcar aqui pra gente não errar. Que ela tá bem grandona pra cá, né? Como é que eu marco o narizinho, ó? Tão vendo? Terminou aqui. Já venho aqui. Vamos colocar mais ou menos nessa reta aqui. Aí eu vejo. Não, tá muito grande. Pronto. Perfeito. A gente vai pular dois pontinhos só. Então, vamos entrar lá num pontinho aleatório. E vamos sair aqui. Puxa, deixa um pedacinho pra arrematar. Tão vendo? Agora aqui, eu vou pular um buraquinho só e já vou entrar no outro buraquinho. É um narizinho bem pequenininho pra ficar bem delicadinho, tá? Que a nossa boneca é delicadinha, né? Dá algumas voltinhas. Umas quatro, cinco voltinhas, tá, gente? Enquanto a gente vai bordando aqui, fala pra mim se vocês estão gostando dessa receita mais elaborada. Eu fiz com muito carinho pra vocês. Então, me conta aqui nos comentários se vocês estão gostando. E quando vocês fizerem, tire bastante fotos, posta e me marca. Que eu vou amar mesmo. Vou adorar de coração. Porque assim, vocês postando e me marcando nas fotos, eu vou saber que vocês estão gostando de fazer as receitas. E eu fico muito, muito, muito feliz mesmo de ver o meu trabalho sendo retribuído. Eu agradeço muito de coração por todas vocês que estão curtindo os meus vídeos, que estão comentando. Sério, é muito, muito legal ver o comentário de vocês. Sabe que eu tô ajudando alguém? Porque no começo era muito difícil pra mim. Eu não sabia criar receita. Eu tinha essa vontade, né, de aprender. Eu sempre quis. Mas pra mim era muito difícil. Porque no começo eu sei que é difícil. Tanto que eu tenho alguns amigurumos guardados aí. Que são horríveis. Mas faz parte do meu começo. Todo mundo tem um começo. E hoje eu sei que tudo tá valendo a pena. Pronto, gente. Bordamos aí o nariz. E agora a gente vai colocar o cabelo, tá? Mas antes de colocar o cabelo, eu vou mostrar pra vocês como que ficou as camadas do nosso cabelo, tá bom? Pronto. Eu subi um pouquinho o tripé, porque como a nossa boneca vai ser bem cabeluda, então eu não tava dando pra mostrar aqui pra vocês. Mas o cabelo dela tem três camadas, tá? Tem a primeira camada lá embaixo, a segunda camada e a terceira camada. Eu vou pegar aqui as duas camadas de cima pra mostrar a primeira camadinha lá embaixo pra vocês. Ó, essa aqui é a nossa primeira camada de cabelo. Peraí que tem isso, ó. Essa aqui é a nossa primeira camada de cabelo. É ela que vai ser colada e costurada na boneca, tá? Na cabeça da boneca. Essas duas outras camadas aqui, elas vão ficar soltas pra dar um movimento do cabelo na bonequinha, tá? Então, aqui seria a segunda camada. E esse toquinho aqui de cima é a terceira camada, ó. Tá? Bom, gente, eu já tô aqui com a minha boneca, então, pra gente encaixar o cabelinho nela, tá bom? Pra encaixar o cabelinho nela, o que a gente vai fazer? Tem aqui o anel mágico invertido que a gente fez, né? E tem o anel mágico aqui do cabelo. Tão vendo? O que a gente vai fazer? A gente vai encaixar... Não aqui em cima do anel mágico, a gente vai encaixar um pouquinho mais pra frente, tá? Deixa eu tentar mostrar pra vocês, ó. Um pouquinho mais pra frente, umas três, quatro carreiras mais pra frente do anel mágico, tá? Deixa eu virar aqui agora pra tentar mostrar pra vocês, ó. O nosso anel mágico aqui... Tá aqui na frente, tão vendo, ó. Ele tá aqui... Onde o meu dedinho tá. E o anel mágico da cabeça da boneca tá aqui, então, coloquem umas três, quatro carreiras pra frente, tá? Pra frente... Mais ou menos assim vai ficar, tá, gente? Porque na hora de distribuir, pra ela não ficar com uma pesta muito grande, tá? Como é que a gente vai fazer agora? A gente vai pegar o cabelo da primeira camada que a gente fez, lembra? A segunda e a terceira camada vai ficar lá pra cima, tá? Aí a gente meio que coloca o rostinho assim dela e a gente vê, ó. Quero que o cabelo comece aqui. E a gente vem e coloca um alfinetinho pra segurar, tá? Aí a gente vai começar a distribuir por toda a volta da cabeça dela, tá, gente? Então, vem, puxa aqui, coloca outro alfinetinho e assim a gente vai girando a bonequinha. Sempre pega o cabelo da primeira camada, tá? Coloca outro alfinetinho. E assim a gente vai seguindo. A gente vai fazer por toda a volta da cabeça dela, tá? Até chegar lá do outro lado. Vamos ver se essa distribuição vai ficar boa, vai ficar legal, tá? E a gente vem, coloca mais um alfinetinho. Depois que a gente alfinetou tudo, aí a gente segura a bonequinha em pé e a gente vê se ficou legal, tá? Pensa um pouco as mexinhas, então vai ser rapidinho, tá? E a gente vem, já estamos chegando lá do outro ladinho. Separem bastante o alfinetinho aí, tá? Pra gente poder colocar aqui nela, nos cabelinhos dela, né? Depois a distribuição e a gente vai olhar gostoso, ficou legal, a gente já vai começar a colar, tá bom? E é o último. Deixa eu colocar um pouquinho mais pra baixo. Mesma reta dos outros. Olha, aqui é o lado que eu quero fazer a franjinha dela jogada, tá? Então, ó, eu comecei aqui, eu dei uma distância bem mínima dos cílios, tá? Coisa de um dedinho. Aqui ficaram dois dedinhos. Porque depois eu vou vir com a segunda camada de cabelo. E vou jogar a franjinha por cima. Pra ficar lindo. E aí vai cobrir, então, esse pedaço aqui. Mas primeiro a gente vai fazer a primeira camada, beleza? Então, ó, eu vou adiantar o vídeo, eu vou deixar o vídeo tocando, tá? Mas eu vou deixar ele no modo acelerado pra vocês verem como é que eu vou colar as mechinhas do cabelo, tá? E depois a gente ainda vai vir costurar. Pra ficar bem fixo, pra ter a certeza de que ele não vai sair da cabeça, tá bom? Então, ó, eu vou deixar ele no modo acelerado pra vocês verem como é que eu vou fazer a cabeça, tá? Pronto, gente, finalizei, então, a colagem do cabelo. Ó, deixa eu vir mostrar pra vocês. Então, a gente começou desse ladinho aqui, eu fui colando. Lembra que eu falei que eu ia deixar só um pedacinho aqui? Ó, coisa de um dedinho. Aí eu fui colando, eu colei por toda a volta do cabelo, ó, tão vendo? Colei tudo. Me sobrou aqui uns três dedos, olhem só. Sobrou bastante aqui. Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar a segunda camadinha do cabelo e vou fazer uma franjinha. Pra ficar igualzinho, tão vendo, ó? Só dois... Dois fiozinhos aqui da segunda camada de cabelo já vai dar certinho aqui. Então, o que que eu vou fazer? Vou passar cola quente... No fiozinho mesmo. No cabelinho. Vou vir colando. E descer, trazer ele aqui pra baixo, ó. Pra gente continuar. E o segundo, pra ficar como se fosse uma franjinha, tá? Então, vem, cola um pedacinho do segundo. E vem descendo. E aí, vocês vão olhando como é que tá ficando, se tá ficando legal, se estão gostando. Desce, cola até aqui embaixo. Pronto. Pronto. Eu usei cola quente, tá? Eu usei cola quente. Mas quem quiser colar com esta cola aqui, ela é maravilhosa. Eu já falei que ela é perfeita, ela cola. Ela só demora um pouquinho. Então, o que que vocês fazem? Vocês vão usar essa cola aqui da Círculo. Passa a camadinha de cola, cola e volta o alfinete aqui, ó. Colei. Coloca o alfinetinho aqui de novo e espera um tempinho pra ela secar, tá bom? Pra não ter erro, pra ela não descolar. Então, ficou assim o rostinho da nossa bonequinha, tá? Não vou conseguir mostrar ela toda aqui pra vocês. Porque ela é bem grandona. Agora, o que que a gente vai fazer? Agora, a gente vai vir com aquele fio grandão. Lembra que a gente terminou, a gente finalizou a última camada de mecha. Corta um fio bem grandão. Porque agora a gente vai caminhar com esse fio aqui pra baixo. E a gente vai passar uma costura por toda a volta aqui, ó. Passa uma costura por toda a volta. Até aqui. E aí, depois eu volto com vocês pra gente dar continuidade. Pronto, gente. Voltei aqui, então, já com o cabelinho todo costurado. Olha, eu costurei ele por toda a volta depois de colar. Não esperem menos de mim, tá? Se a gente pode fazer um trabalho bem feito, um trabalho... Seja bem detalhado. Façam. Façam, porque eu acho que conta muito. Quando a cliente recebe, ela se apaixona. Eu tenho certeza que elas vão se apaixonar. E vão ter a certeza... E você pode ter certeza que elas vão voltar a comprar com você. Isso eu posso garantir. Então, ai, tô com preguiça. Não fique. Não fique com preguiça. Não fique com preguiça. Isso é dica, tá? Dica de amiga. Cola o cabelinho e depois costura, tá? Só pra ter a certeza de que vai ficar incrível o seu trabalho. Agora, então, a gente vai bordar a sobrancelha... Sobrancelha dela, tá, gente? Eu vou escolher um tomzinho de marrom um pouquinho mais clarinho... Um pouquinho mais escurinho, perdão. Que o cabelo e um pouquinho mais clarinho que o preto, porque eu acho que o preto marca muito, tá? Mas eu acho que fica muito legal também se fizer do tom do cabelo, tá? Eu acho que fica bem, bem legal. Eu escolhi esse tomzinho aqui, é uma linha que eu tenho há muito tempo, gente. É a Cléa, tá? É aqueles novelinhos bem pequenininhos. Eu tenho há muito tempo esse novelinho. Então, vamos entrar aqui... Bom, vamos primeiro marcar? Vou marcar aqui com vocês, tá? Pra gente fazer aqui a sobrancelha. Ó, eu vou marcar uma carreira pra cima dos cílios. Tão vendo? Ó, terminou o olhinho aqui, vou marcar aqui, ó. Aqui no cantinho, ó. Uma carreira pra cima. E aí, eu vou vir nesta carreira aqui e vou marcar aqui, ó. Eu acho que é uma sobrancelha de um tamanho que fica bem legal. Só pra mostrar aqui pra vocês, ó. Então, os olhinhos estão aqui. A gente vem uma carreirinha pra cima, vem aqui um pouquinho pro cantinho. Coloca o alfinetinho. Depois a gente sobe mais uma carreirinha e vem aqui no cantinho e marca. A gente vai fazer assim lá do outro lado também, tá? Então, ó, pega mais ou menos a reta. Tão vendo, ó? Tá aqui na reta do olhinho dela, ó. A gente terminou o olhinho. A gente vem aqui, mais ou menos nessa retinha, a gente terminou o olhinho e marca também, tá? E a última marcação é essa aqui do cantinho. Então, a gente vem, mais ou menos, olhou, marcou. Pronto. Agora, a gente vai entrar aqui, então, com... Nossa agulha de tapeceiro e a nossa linha. Vai escolher a corzinha do tonzinho que vocês vão bordar, né? A sobrancelha dela. Puxa. Deixa um pedacinho pra arrematar. A gente entra lá do outro ladinho. Já aproveita e sai aqui também, ó. Pronto. Já vamos bordar uma. Puxa, pegou o cachinho aqui. Olha lá. Tão vendo? E agora é só a gente entrar aqui no último e vir caminhando. Como a nossa agulha é curtinha, não vai dar pra chegar lá do outro ladinho. O que a gente faz? A gente vem caminhando com a nossa agulha até chegar aqui do outro lado. Pronto. Eu vou arrematar aqui e depois eu volto com vocês pra mostrar como que tá ficando a bonequinha, tá bom? Gente, voltei aqui, então, pra mostrar pra vocês. Olha só. Não é de ficar encantada com essa boneca, gente. Olha, eu só não coloquei os sapatinhos ainda. Mas olha o detalhe do vestidinho. Olha o detalhe dos dedinhos. Olha como ficou o rostinho dela bordado. Olha o cabelo. E eu voltei aqui, então, pra finalizar o vídeo com vocês. Pra agradecer quem ficou até agora aqui comigo. Não me abandonem, tá? Porque semana que vem eu vou postar o vestido da nossa boneca, tá? Foi feito exclusivamente pra ela, tá? Olha só, encaixa certinho nela. E também o sapatinho, tá? Então, eu quero agradecer de coração pra quem ficou até aqui. Pra quem fez a bonequinha, tira muitas fotos, tá? Posta em mimarca, que eu vou amar, amar de coração ver a bonequinha de vocês. Não se esqueçam de curtir, tá? Curte meu vídeo, que me ajuda muito, tá? No crescimento do canal. Comenta, compartilha com aquela amiga que quer fazer essa lindeza. Compartilha com ela, compartilha com a artesã que também quer fazer essa coisa linda, essa boneca linda. Tá? Vou deixar aqui no cantinho as minhas outras redes sociais. Então, pra quem quiser ir lá me seguir. Por lá a gente consegue ter um contato mais pessoal do que aqui no YouTube, tá? E comenta aqui embaixo. Comenta aqui embaixo nos comentários se vocês estão ansiosos pra fazer o vestidinho e o sapatinho da nossa boneca. Eu aguardo vocês semana que vem no próximo vídeo aqui do canal. Um beijão e fiquem com Deus.